Sou Laura Costeira, nascida na maternidade Mãe Luzia em um dia 4 de fevereiro, como hoje, aniversário da nossa capital. E minha história é como a de Macapá, cheia de conquistas, sonhos e esperança. E parabenizo a nossa capital pelos seus 264 anos e renovo a minha fé no nosso aniversário.